Amigo de casa, hoje eu estou aqui para compartilhar um negócio muito legal com vocês! Em todos esses programas feitos pela TV Churrasco, tivemos vários quadros maravilhosos, entrevistas, fizemos programas específicos com segredos de família, receitas, apresentando sugestões de famílias, receitas particulares aí que o pessoal veio compartilhar com a gente, fizemos alguns programas trazendo alguns músicos, cantores, início de carreira para compartilhar música, enquanto fazíamos aqui um churrasco, enfim! Mas nós estamos iniciando uma nova fase, nós estamos saindo dos nossos estúdios e procurando o caminho de receitas maravilhosas, de curiosidades que você fala, puxa vida, como que é feito aquela região, produz um grelhado de que jeito, outra forma? Então, TV Churrasco na estrada, mas hoje eu venho para fazer um convite para vocês, para mergulhar nas delícias da Itália! Recentemente eu estive na Itália e gravei três programas que eu acho que vou compartilhar com vocês de uma forma muito bacana, estive na região da Toscana, Milão, Roma e acabei fazendo três possibilidades para você fazer na sua casa, tá? Iniciando hoje TV Churrasco em Firenze, alguns vão conhecer como Florença, mas é a mesma coisa, Firenze ou Florença, tá? Que fica na região da Toscana, a bela Toscana! E eu fui no Mercadão de Firenze, né? O Mercadão Central e eu deparei lá, gente, com uma forma diferenciada de se fazer o espetinho, tá? O espetinho aqui na nossa região, eu tenho andado por aí, sempre o espetinho é de uma forma no máximo aí 30 centímetros e eles fazem o espetinho com quase 1,20m, né? Então vai assando e eu quero compartilhar essa delícia, essa experiência com você! Então, primeiro programa TV Churrasco na Estrada Internacional! Toscana, Itália, gente! Espero que vocês gostem, espero que vocês compartilhem, tá? E outra coisa, né? É uma série, esses programas, essa busca de novidades de grelhados, tá? Inclusive fiz um material maravilhoso, que a gente vê muita coisa na web sobre Bisteca Fiorentina, tá? E curioso como eu sou, eu não só fui para degustar uma deliciosa Bisteca, mas o Tomásio, dono de um restaurante, ensinou alguns detalhes, processos, maturação, que também vamos compartilhar num próximo programa com vocês, tá? Então, se inscreva! TV Churrasco, nosso canal no YouTube, tá? Compartilhe com os amigos! Tendo novidade, você recebe o lembrete e pode estar a par de tudo, tá? Um detalhe também, que em todas as nossas viagens, né? A gente sempre vai trazendo muitos, muitos, muitos livros, gente, tá? Com receitas maravilhosas! Inclusive, uma das receitas que eu gravei na semana passada, só que eu não fiz um programa específico, mas foi uma receita muito bacana, tá? Eu fiz um... no caso, eu fiz um frango à la Toscana, gente! Só que eu fiz, preparei espetacular na churrasqueira, tá? Gente, imperdível! Então, TV Churrasco também está buscando novidades para vocês, fora do nosso contexto, dessa riqueza da gastronomia brasileira, mas a gente também está buscando compartilhar com vocês outras receitas deliciosas de fora, tá? Então, fica o convite, assista! TV Churrasco na Estrada, Firenze, Florenza, Toscana, Itália! Hoje eu estou no Mercado Central de Firenze, no TV Churrasco na Estrada. O meu nome é Volta, o seu nome é... Olha o Gabrieli! Gabrieli! É paninho, colo, frango... Olha que ideia maravilhosa, gente! Olha o sabor assim também! E, uma olhadinha também pra cá, olha só, mostra um pontinho aqui. Esse aqui fica no pré-fecimento, tá? A Gabrieli fez o fogo mágico ali, olha que maravilha! Maravilha! Olha lá! Beleza, gente! Fica aquecido, tá? E muito, muito, muito gostoso! E eu vou comer um agora e mostrar pra vocês, né, tá? Eu já volto! TV Churrasco na Estrada. Gente, olha que ideia fantástica, hein? Então, carne... Seria um espetinho nosso, né? A carne de frango e um embutido suíno, que seria a linguiça nossa. Mas a apresentação que eles fazem desse prato é com salários e batatas. Gente, olha, maravilhosa a ideia, hein? Vou espetar um pedaço aqui, hein? Olha só, hein? Tempero extremamente suave, muito especiaria e não muito saudável. Entendido, gente! Fora da média, hein? Deixa o Churrasco na Estrada e encontro você por aí! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse primeiro programa, né? Da Toscana, Itália. E o segundo programa é a próxima semana. Eu fui visitar um restaurante que ensinou tudo, gente, sobre Bisteca Fiorentina. Lá, na origem, no berço, na Toscana, Itália. Então, o convite é, se inscreva agora em nosso canal, tá? Compartilhe com os seus amigos, que saindo essa matéria aí, você vai receber aí o lembreto. Clica no sininho, que cada vez que tiver novidade, tá? E agora também, o quadro TV Churrasco na Estrada. Paz, luz, fiquem com Deus, gente!